Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Boa tarde a todos, você já está acompanhando, curtindo e compartilhando o programa Conexão, o programa da Prefeitura Municipal aqui de Tapes. Tradicionalmente, na sexta-feira, o que a gente faz? A gente vai para algum dos locais aqui da cidade de Tapes, hoje a gente veio aqui para a Praça Rui Barbosa, passar para o contribuinte e para os moradores aqui da cidade, um balanço das ações da Prefeitura Municipal durante toda a semana. E na segunda-feira, tudo começou com uma forte mobilização e articulação dos prefeitos da região Centro-Sul, lá na Fê Comércio, em Porto Alegre, para agilização da duplicação da BR-116, nesse trecho que abrange Tapes e também que abrange toda a região. Vamos acompanhar então o que disse o prefeito Silvio Rafael neste encontro em Porto Alegre para deputados federais da bancada gaúcha, senadores e representantes também da obra da BR-116, neste apelo que os prefeitos fazem para a continuidade e agilidade das obras da BR-116, aqui no trecho de Tapes. Eu fico me perguntando, daqui a Pelotas tem três pedágios, que nós vamos usar o dinheiro público, o escasso dinheiro público, num orçamento apertado, vamos deixar duplicadas as BR-116 e nós vamos conceder para alguém explorar lá, não sei por quantos anos, nos tirando nosso dinheiro do bolso novamente, repetidamente. Por que que nesse tempo, caros deputados, enquanto se espera nós jogar o jogo, que nós temos que jogar, prefeito Paulo, temos que jogar o jogo conforme as regras, vamos jogar, vamos buscar a emenda, vamos buscar o apoio do governo para que termine a obra. Mas e por que que não se estuda alguma coisa nesse sentido, antes de fazer a concessão para esses pedágios, buscar a iniciativa privada que termine essa obra, com mais rapidez, sem dúvida nenhuma, com muito mais economia, que não vai precisar dar 10% para ninguém, e talvez aí a gente consiga fazer a efetividade desse processo muito mais rápido. Outro destaque desta semana, aqui no município de Tapes, também com a Prefeitura, foi a abertura dos festejos farroupilhas. Isso mesmo, nós estamos agora em meio à Semana Farroupilha, com uma riqueza de programação, principalmente no CTG. Vamos acompanhar como foram a entrega e como está sendo também essa programação rica que tem aqui em Tapes. Ainda sobre Semana Farroupilha, uma importante novidade que a gente colocou aqui, uma ideia do prefeito Silvio Raffaele, Júnior de Farias, Guilherme Chinof e minha também, que é a cobertura especial, uma cobertura ao vivo sobre o desfile do dia 20 de setembro. Ou seja, nós iremos transmitir pela primeira vez na história o desfile farroupilha, conversando com os responsáveis pelos piquetes, falando também sobre o contexto histórico que possui Tapes com a Revolução Farroupilha. Enfim, todos os detalhes e bastidores irão passar a partir das 8h30 da manhã com as festividades farroupilhas no desfile farroupilha. A exemplo do que a gente fez também no desfile cívico do dia 7 de setembro, iremos repetir e melhorar a dose para o dia 20 de setembro, para entregar para você, morador e também para quem está fora de Tapes, uma transmissão totalmente histórica em HD, com três câmeras, repórteres espalhados e promover acima de tudo a autoestima da nossa cidade de Tapes aqui também, mas também promovendo o turismo aqui da cidade, porque a gente sabe que a cidade curte e gosta muito da participação no desfile farroupilha e por isso a gente vai estar com os festejos e com essa transmissão histórica. Eu estava pensando em bolando alguma coisa, nós temos uma vulnerabilidade social muito alta, de bolar algum sentido de uma cesta básica para manter o aluno na sala de aula, uma cesta básica mensal. Aí os caras me chamam de louco, mas você está querendo gastar mais dinheiro em educação? Já que não tem dinheiro, você não pode tapar o buraco da rua? Não, não tenho vergonha de dizer que não vou tapar o buraco da rua. Eu acho que nós temos que aplicar cada vez mais em educação. Talvez aplicando em educação, a gente consiga terminar um pouquinho com essa criminalidade que está pescando os nossos alunos na rua. Talvez a gente consiga dar um norte para a política que está tão degradada, e aqui eu estou feliz porque aqui eu tenho deputados gaúchos, não tenho deputados de outros estados, que o fiasco lá está muito grande, paredes com dinheiro, enfim, aquela história toda, que todo mundo vê na televisão. Aqui eu estou feliz porque eu estou de lado de gente séria, e que os gaúchos têm esse sentimento diferenciado. De cada 100 gaúchos prefeitos avaliados, de 100 prefeitos avaliados no Brasil, 70 melhores estão no Rio Grande do Sul. Este foi o resumo da semana das ações municipais aqui da Prefeitura de Itapes, e na sexta-feira a gente sempre traz esse balanço em alguma parte diferente aqui da cidade. Hoje estamos aqui, está nublado, mas estamos aqui na Praça Rui Barbosa. Nós voltamos a partir de segunda-feira ao meio-dia com mais destaques e com as informações que impactam e fazem a diferença na vida do morador tapense, que é o propósito do programa Conexão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.